Fala galera, aqui é o BotoCanabotoPlayer com mais um vídeo de last day pra mais uma invasãozinha aqui que infelizmente não é dupla. Eu não fui invadida, mas vamos lá. Base S-R-R-Z, ó o nomezinho. Será que esses quatro dígitos ali de nome vai nos dar coisa boa? Vamos torcer, ó, presar os dedos aí, ó, pra vir coisa boa, tá? Tô torcendo, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que temos aqui? Ó, vamos ver, eu tô achando que eu tô invadindo a floresta aqui, ué. Já viu, já cheguei na base, meu tanto de árvore. As bacas famosas, as bases pequenas, né? A base que o Boto sofre aí, que não vem coisa boa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí não, aí não. Vamos explodir, vamos explodir, né? Já levar minha motoquinha lá pra cima, ó, que fica mais fácil pra nós, hein? Cadê, ó? Beleza, 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 hein? Ó, não precisa pegar a frutinha, não, sonho. Não precisa pegar o C4. Vamos explodir. Scarlet, cuidado aí, tá? Sai fora daí, sai fora daí, sai fora daí. Ok. Três baús. Vocês já sabem que eu não vou explodir aqui embaixo, ó. Ó, ali, ó, tem um desenho aqui, ó, mas com certeza é uma bancada, né? Ó, pra você ver, ó. Vê se é uma bancada, ó. Eu falei? Não é parede, né? É uma bancadinha que tava atrás da parede. A gente precisa quebrar a bancada atrás da parede level 3. Eita, eu tinha que arrumar isso, viu? A gente vai bater ele achando que é parede, mas não é. É sacanagem. Vamos lá, vamos detonar aí, ó. Aí, ó, vai detonar todo mundo. Ei, Scarlet. Aí, Scarlet matou grandão, hein? Aí sim, hein? Na hora que eu ia falar, Scarlet grandão é seu, ele morreu. Ó, eu fazendo coisa errada aqui, ó. Pra me encher a vida, eu tô trocando de arma. Aí, ó, o que que vai vir, o que que vai vir, o que que vai vir? Vamos finalizar o vídeo por aqui, eu te vejo no próximo. Olha só, sacanagem, velho. Eita, nóis, velho. Olha isso. Como que pode? Caraca, galera. Se esse aqui me vazei também, aí vai ser a trollagem da trollagem, né? Cara, olha isso, galera. Eu vou ter que explodir ali embaixo pra ver o que tem ali embaixo, velho. Sério que eu vou ter que explodir ali, velho. Porque não tem cabimento ter só isso, não. Não tem cabimento, galera. Não tem cabimento. Deve ter baú aqui embaixo. Tem um baú ali embaixo, né? Um baú. Olha os zumbis vindo. Olha os zumbis vindo! Vamos detonar esses bichinhos aí, ó. Detona aí, ó. Olha os grandões. Vai tomar aí, todo mundo tira, então. Vai todo mundo tomar tiro, ó. Vai tomar pipoca aí, ó. Sai fora daí, sai fora daí, sai fora. Beleza. Detona aí, ó. Ó, eu enchei na vida com o botão errado de novo ali. Né? Sacanagem. Vamos lá. Opa. É, aqui vem uns negocinho melhor, né? Vem uns negocinho melhor. Aqui a gente pegou aí, ó. Você. Você, né? Você. Uma espada nova. É, não há nada. Ó, é a bancada que eu destruí aqui, ó. Não tem nada. Não vou quebrar mais nada. Caraca, velho. Esses baú tudo vazio, galera. Que sacanagem. Gastamos dois C4. E isso aí foi muito triste, velho. Tô sem palavras. Tô sem palavras. Vamos lá, vai. O que os invasores estão querendo? Deixa esse like. Galera, eu olhei aqui. Uma das missões dos invasores é abrir uma carteira azul. Eu acho que justamente tem um espaço lá para abrir a carteira azul, né? Pra vocês verem como funciona aquela dica que eu falo. É, de não abrir tudo, né? Se você completa a missão todos os dias aí, né? E se não, eu tenho que esperar ali, ó, quase três dias pra reiniciar, né? Eu abri quase agora há pouco. Aí seria zoeira demais, velho. Mas aqui, ó, e eu tenho que matar uns tóxicos, né? Tanto que eu vim sem roupa aqui porque acho que a carteira azul me dá roupa militar, né? Eu tô com esses itens aqui, né? Aí, ó, espaço aí pra abrir uma carteira azul aí, ó. Tanto que aqui ainda tem itens pra me levar embora, ó. Porque eu não levei tudo, porque tem muito tempo pra reiniciar aqui ainda, né? E eu tenho que levar esses itens pra minha base, ó. Ó, arminha aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo já juntar tudo aqui, ó. Ó, nem cabe tudo aí, ó. Nem cabe. Nem coube tudo. É, me pôr na moto, tá? Porque aí eu vou matar os tóxicos. Depois já levo pra minha base aí, né? É ou não é? É ou não é? Vamos deixar essas armas aqui, ó, primeiro. Esse aqui que eu não vou usar lá. Ó, deixei esse projeto pra gente levar lá pro banco aí. Depois, depois a gente junta e leva. E vamos pegar o restante aqui, ó. Pega aí e pega aí, ó. Beleza, galera. É isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí. E a gente vai matar os tóxicos, né? Tanto item que eu tô com esse aqui. Vou até apagar, ó. A gente vai matar os tóxicos, galera. Lá na floresta de carvalho. Então daqui eu já vou pra lá. Eu não vou passar na minha base, não. Eu quero matar uns tóxicoszinhos aqui, de boa. Então partiu. Floresta de carvalho vermelha. Tá lá nos cafundelos da viagem que eu vou fazer, ó. Cara, dirigindo. Vai demorar o quê? Eu achei que ia demorar mais de um minuto, hein? A curva, ó. Ele faz uma curva aqui. Que segue pra lá. Aqui tá fazendo mais uma curva leve pra chegar ali. Galera, tamo aqui. Vamos juntar a bicharada toda aí, ó. Pó vim, bichinho. Pó vim, pó vim seus tóxicos. Deixa eu já matar isso aqui, ó. Esse carro, o tio não mata não, tá? Não, isso... Ah! Ela matou. Eu esqueço que eu não posso vir com a cachorra pra completar essas missões. Que sacanagem. Ó, aquilo ali não é. Senão ele tava correndo atrás de mim. Cadê, ó? Isso aí não é missão não, velho. Vai fora. Corre atrás de mim, não. Não, venha que não tenha. Ó, são os dois que eu preciso, ó. Depois desse aqui não vai ter mais aqui, não. Então a gente já vai ir lá pra amarela. E vai voltar aqui pra vermelha, tá? Ah, esse carro tentando matar meus bichinhos, né? Galera, ó, ó, ó. Olha aqui. Olha isso, ó. Deixa eu até encher minha gasolina aqui, ó. Porque eu gastei a gasosa da boa, hein? Gastei a gasosa boa aqui. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos caçar os bichinhos. Vamos caçar esse carro. Você não vai matar eles, não, tá? Ó, ali embaixo é? Ali embaixo não é. Você nem estaria correndo atrás de mim. Então vem, junto, junto, junto aqui, ó. Junto aqui, ó, esses bichinhos feios. Sai fora todo mundo. Ah, esse carro te foi tirar um mijão, hein? Ó, sai fora daqui. Beleza. Você é? Você não é, né? Você não é. Senão estaria correndo atrás de mim também. Então não é ele, não é ele. Ó, esse aqui é, ó. Debaixo é? Debaixo não é? Debaixo é? Debaixo não é, né? Eu que cheguei perto demais deles. Calma, a gente vai matar o outro, vai. Ah, agora não vi se foi ela que matou. Fui eu, hein? Acho que fui eu, hein? Tenho uma dúvida. Ela vem junto, junto, que eu preciso matar, ó. Ah, mas só tá vindo esse, velho. Eu quero o verde, velho. Opa. Alguém entrou no mapa. Deu um lagzinho. Ó, aqui, velho. Aqui, ó, vem pouco big one, hein? Não lembro os big ones. Tem muito tempo que não vem big one aqui pra mim. Nessa floresta, velho. Ó, um correndo ali embaixo. Louco. Tá louco atrás de mim. Pô, aqui que... Ó, os inchados. É, ó, um só, né? Um só. Scarlet, não vai... Você não vai morder o outro? Você vai caçar morder o que eu preciso? Aí não, aí não, velho. Aí não pode. Aí não tem condições. Galera, eu vou continuar essa brincadeira aqui, tá? Mas eu vou finalizar o vídeo. Se você gostou, dê seu like. Lembrando, quatro vídeos todos os dias, hein? Onze da manhã, duas da tarde, cinco da tarde, oito da noite. Quatro vídeos de leite de todo dia com horário fixo. Só no canal do Bolta. Não espere ser notificado. Pode entrar que sempre vai ter vídeos novos. Eu sou o Bolta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?